Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz. A dependência química do petróleo associada à corrupção na Petrobras levou a tudo isso. O Brasil não tem patente, o Brasil não só crê nas commodities, é uma crença mágica, um pensamento mágico ainda da ideia da matéria-prima, somente da matéria-prima. Então, o Rio de Janeiro e a Espasa Camargo, a gente conversa muito sobre isso, ela vai participar na Paz da Tarde. Quer dizer, essa dependência da commodity, acreditar a crença somente nas matérias-primas gera esse ambiente antinegócio no Brasil. Esse abastecimento de armas e drogas mencionado pelo delegado Raiol, a gente pode associar também o abastecimento imaterial, psicossocial. O elogio que se faz sempre das drogas pelo meio artístico, pelo meio cultural, pelo meio jornalístico, pelo meio estudantil. Eu sou professor concursado da UERJ há quase 26 anos. Quem me conhece lá sabe a minha luta para tentar acabar com o trato de drogas na UERJ. Não se consegue. Na sala de aula, as salas de aula são pontos de venda de drogas. O dia que a gente começar a prender reitor, prender diretor de instituto, por conivência, por cumplicidade com o crime, isso vai acabar. E falo da UERJ, falo da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFRJ, falo da UF. A UF é um entreposto de drogas da Niterói. Todo mundo sabe. Essas universidades públicas se tornaram exatamente isso, o almoxarifado das drogas. Por quê? A leitura que se faz é que a universidade tem autonomia administrativa, é preservada pela Constituição, mas não está escrito na Constituição, em lugar nenhum, que a universidade tem autonomia para o crime. Então, você comete estupro, ah, é um trote, tráfico de drogas, não, isso aí faz parte. Eu levei para a Rádio Globo uma ex-aluna minha, que depois de 20 anos, como eu botei no Facebook, critiquei a questão de estupro na universidade, ela revelou que há 20 anos atrás, ela era minha aluna, foi estuprada por um colega e tinha que conviver com ele nos corredores da universidade. Eu coloquei ao vivo na Rádio Globo, no programa do Canásio. E ela revelou como é que foi. Foi estuprada dentro da universidade. Ela saiu para tomar uma cerveja em frente à universidade, o cara colocou um cósseco no copo quando ela foi ao banheiro, ela voltou, tomou chopp, sei lá o que foi, e ele levou e estuprou dentro da universidade. Não tem uma investigação. As universidades públicas hoje no Brasil são absolutamente coniventes com o crime, são clumpes do crime. Eu nunca consegui, quem sabe de lá, eu tinha uma falsa médica colega no Departamento de Filosofia, fizemos a denúncia, aconteceu nada, prescrevi a remédia dentro de sala de aula, levei para a LERJ, levei para a polícia, nada, impunidade total. Então é isso, quer dizer, vejam como é que é o trabalho, como é que pode-se fazer as coisas, garções, empregadas domésticas, diaristas, gente pobre, taxistas, mandam os filhos para as liberdades públicas, em seis meses já estão viciados em cocaína, viciados em não sei o que, já não vão mais a aula, já não entendem mais nada do que se passa na sala de aula. É isso? Então, nós temos que fazer um apelo, um clamor público, para a responsabilidade de todos. a responsabilidade de todos. Como é que se acoberta, como é que se acoberta o crime dentro das universidades também. Entende? Então, e aí colocam tudo do ponto de vista ideológico. Quem é contra o crime é de direita, é fascista, quer dizer, nem sabe o que é que fazemos, porque nunca leu nada, nunca leu um livro. Lá não sai nem do primeiro parágrafo, está tão dopado de droga, que não sai nem do primeiro parágrafo. Nem vai à aula. Então, então é isso, então combater o crime virou uma coisa de direita, de reacionário, de gente conservadora. Só que depois essas pessoas também vão tomar tiro na cabeça também. Não tem a estatística, mas eu acho que merecia, viu, minha querida delegada, minha querida juíza criminal, Renata Gil, sobre o feminicídio. Alguém já reparou como o criminoso gosta de matar mulher? Nós temos estatísticas de quantas mulheres já foram assassinadas por bandido em sinal de trânsito, trafegando nas ruas. Eles têm uma preferência, uma opção preferencial pelas mulheres para assassinar mulheres. E é tudo natural. bom, eu vou passar agora para o nosso acadêmico Luciano Saldanha Coelho, membro titular da Academia Brasileira de Filosofia, que é advogado criminalista. E, então, com a palavra, meu querido amigo, já amigo de família, o pai dele foi o melhor amigo do meu pai também, durante décadas. Então, com a palavra, mais uma vez, Luciano Saldanha Coelho. Obrigado, presidente, pelo convite. Realmente, é uma honra poder debater o assunto da violência, o assunto da insegurança e da segurança no Rio de Janeiro. E, falando desde da minha casa, desde da Academia Brasileira de Filosofia, que eu tenho muita honra de pertencer. A filosofia sempre foi a minha companheira. Eu sempre gostei e sempre busco estar ao lado da filosofia, buscando ajuda dela. E essa casa é uma casa não só da liberdade, mas é uma casa que distribui a amizade. Então, isso é muito importante hoje em dia, que, aliás, uma das coisas que faltam para o Brasil, para os brasileiros, é a amizade, é o coração, é o diálogo. Eu poderia iniciar e poderia até debater o assunto da violência, recorrendo até a visão filosófica, falando sobre a questão da tensão entre a expansão do poder punitivo e o limite, a limitação desse mesmo poder. Poderia falar sobre o próprio conceito de poder punitivo, que sempre se excede, o poder, quando ele é exercido, ele tem uma tendência a se exceder. Eu poderia mencionar que essa tensão, você não tem, você não consegue identificar o ponto de equilíbrio entre essas duas vertentes, mas você consegue perceber que a justiça penal, ela é produto dessa tensão, desse expandir e desse limitar. Desde os gregos, nós vemos aí as grandes tragédias, na figura de Antígona, lutando para limitar o poder de Creonte, Creonte impedindo que o irmão de Antígona, Polinice, pudesse ser enterrado e ela, Antígona, olhando para Creonte e dizendo que a lei positiva, a lei da Polis, não poderia estar acima das leis eternas e não escritas. limitação e expansão. Também temos um grande éstilo na sua tragédia Homênides, na tragédia que inaugurou o primeiro tribunal dos homens, o Areópago, e nesse tribunal quem estava sendo julgado? Era Orestes, Orestes que tinha matado sua mãe e o amante da sua mãe, porque como a lei grega estabelecia, a mãe, ao matar o pai com seu amante, deveria ser vingada, ou melhor, Orestes, filho de Agamemnon, deveria vingar a morte do pai, matando os assassinos. O problema é que um dos assassinos era sua própria mãe, então ele ficou numa situação paradoxal, como é que ele poderia vingar a morte do pai, matando a própria mãe. E para isso foi criado o primeiro tribunal, o tribunal do Areópago, e de um lado as Eumênides, as deusas da vingança e do sangue parental derramado, e do outro lado Atena e Apolo. E é no final desse julgamento em que termina empate que Atena decide. Na mitologia romana, Atena é Minerva, e daí a expressão tão conhecida o voto de Minerva. E por isso que o voto de Minerva é sempre, segundo a tradição e origem, um voto pró-real. Poderia também falar em outro paradigma da filosofia do direito, que é o julgamento de Sócrates, ou seja, os magistrados no seu amplo exercício do poder punitivo, e Sócrates tentando limitar esse poder, falando a partir da sua voz interior, do seu Daimon, demonstrando que ele não tinha cometido crime algum, mesmo assim ele foi condenado, e condenado ele poderia até ter fugido, mas ele não poderia ser incoerente com a sua própria vida, e ele aceitou morrer, ele aceitou beber cicuta. E segundo, a tradição, ele, pelo oráculo de Delfos, o oráculo de Apolo, foi dito que ele era o homem mais sábio, e ele falou, mas eu não, como posso ser o homem mais sábio, se eu não sei nada, como eu posso ter, então, essa, como é que eu posso encarar essa verdade, mas essa verdade, era a verdade, beijo, porque o oráculo não mente, e se o oráculo não mente, ele que deveria interpretar, ele, Sócrates, deveria interpretar essa verdade, e ele, a conclusão dele, que ele chegou, foi, bom, se eu sei que nada sei, e eu sou o homem mais sábio, é porque há outros, os outros, não sabem que nada sabem, a douta ignorância, ela é uma forma de princípio de conhecimento, reconhecer os próprios erros, reconhecer as próprias limitações, e reconhecer a própria ignorância, mas eu não vou falar a partir do Luciano da Academia Brasileira de Filosofia somente, eu vou falar do Luciano da Academia Brasileira de Filosofia, profissional liberal, advogado e cidadão, e o que eu posso dizer é que antes de qualquer modelo, qualquer projeto de segurança máxima, nós devemos começar por realizar, o Estado deve realizar segurança, minimamente a segurança, ou seja, devemos começar pela segurança mínima, devemos começar por aquilo que está ao nosso alcance, ou ao alcance do Estado, problema, como o doutor Rael falou muito bem, o problema é o sucateamento, das polícias, na hora que você, na hora que o Estado priva a própria polícia de uma estrutura mínima, o que fazer? Um dia eu entrei no táxi, estava conversando com o motorista e ele me disse, doutor Luciano, vamos fazer um teste, vamos contar aqui da cidade, a minha reunião era no Leblon, até o Leblon pela praia, vamos contar o número de policiais que vamos deparar, vamos. Nesse trajeto, vamos dizer, praia, o lugar onde temos aí hotéis, turistas, eu encontrei dois carros de polícia, um carro vazio e o outro com um policial lendo. E eu realmente naquele momento eu falei, olha, se a orla, que é um lugar onde você tem muitos turistas, você tem muitas pessoas, se ela está policiada dessa forma, imagina os outros lugares. Então, a fórmula do Cosme Damião, daqueles dois policiais que antigamente faziam policiamento, que eram conhecidos pelos moradores, era uma fórmula mínima, mas que funcionava. Hoje em dia, você anda e não encontra ninguém. É o vazio. Vamos dizer, andamos nas ruas com o vazio. Só que o vazio tem que ser preenchido por alguma coisa. Ele é preenchido ou pelos criminosos, propriamente ditos. e realmente isso aconteceu, isso acontece a toda hora. E agora vemos o que? Uma ocupação, não pelo Estado, mas pela segurança privada. Temos agora Lapa Presente, Lagoa Presente, Centro Presente. O que que isso significa? Tudo isso. Que presença é essa? Essa presença significa uma coisa, a ausência do Estado. E não estou falando a ausência do Estado de uma maneira que poderia, vamos dizer, ah, o Estado está, é o mínimo que o Estado deve fazer estar presente, estar ali. e no outro dia eu fui à delegacia levar um cliente que tinha sido vítima de um assalto, uma delegacia da Zona Sul, ele foi feito o registro e depois o delegado se desculpou que ele não poderia imprimir o registro de ocorrência porque não tinha folha de papel. Se a polícia não tem folha de papel para imprimir um registro de ocorrência, não tem mais nada. mas o Estado está fazendo isso com a própria polícia. A polícia ela se tornou vítima do próprio Estado como se isso fosse possível mas está sendo possível sim e é inacreditável isso acontecer. Mas esse essa falta de presença do Estado nesse momento ela se torna muito clara ainda mais com as Olimpíadas 15 dias das Olimpíadas é triste é realmente muito triste o sistema penitenciário falamos aí em superlotação carcerária eu não falo somente em superlotação carcerária a ausência de estrutura que nós estamos mencionando na polícia ela também se mostra no sistema carcerário no sistema penitenciário e eu vou citar outra experiência minha um cliente a pedido de um amigo fui fazer um pedido de prisão domiciliar era um senhor de 74 anos já estava preso há 3 anos a prisão dele estava presa a condenação dele foi 15 anos só que ele está com câncer o pedido foi com base nisso mesmo com câncer já tinham 3 laudos dizendo que ele estava em uma situação realmente muito grave e se a saúde está em crise imagine a saúde para o preso foi feito pedido e a juíza foi realmente incrível e foi corajosa ela deferiu esse pedido e diante dessa prova prisão domiciliar aquela progressão de regime aberto no prisão domiciliar ele foi o ministério público recorreu dizer não que era um absurdo situação como essa situação grave prisão 15 anos não deveria além de tudo não estava demonstrada a gravidade que a lei estabelece isso recorreu agravou só que o problema é que dois meses depois ele ficou dois meses então em prisão domiciliar só que dois meses depois ele morreu realmente do câncer coisa que a gente estava esperando então não deu para o recurso do ministério público ser julgado mas se fosse julgado e pudesse ser julgado com a própria morte a morte seria a prova daquilo mesmo que se queria provar e da legalidade da decisão mas estava demonstrada a doença três médicos a falta de estrutura da saúde para o sistema carcerário não precisa se demonstrar mas mesmo assim há uma grande resistência para reconhecer uma situação de respeito à dignidade da pessoa humana respeito à dignidade da pessoa morrer em casa muitas vezes a barbárie não é externa a barbárie é interna e todos somos bárbaros em alguma situação em algum momento da vida também não poderia deixar de mencionar a questão da audiência de custódia eu só admito claro a audiência de custódia como um exame antecipado da necessidade da prisão cautelar é claro e é desnecessário um juiz ali para presidir a audiência de custódia para examinar já que vai já que vai ter o juiz depois para examinar a legalidade da prisão eu digo que sim eu digo que sim no ano passado antes antes da implementação da audiência de custódia eu recebi uma ligação à tarde tem um advogado amigo meu tem um cliente meu que está que é um empresário espanhol que mora aqui no Rio de Janeiro mora em Madrid meio a meio duas semanas aqui duas semanas lá ele volta ele foi ele ganhou um fóssil uma pedra com peixe e eu estava embarcando e foi preso em flagrante e o delegado realmente entendeu que estava demonstrado que aquele pedaço de pedra era fóssil não foi feito nenhum exame prévio para dizer isso no entanto ele entendeu que aquilo não precisava de uma perícia prévia para constatar e prisão em flagrante e o o espanhol ele foi né pra foi preso eu já elaborei um pedido de liberdade já era plantão fui no plantão e no plantão fiquei até mais ou menos quatro e meia da manhã esperando o juiz de plantão que não não chegava não sei o que aconteceu mas não estava lá e aí a pessoa que me recebeu ela falou doutor acho que é melhor o senhor não esperar mais não falei bom tá aí nove horas eu voltei nove horas da manhã com o mesmo pedido recebi outra orientação essas orientações de pessoas ali são muito importantes olha doutor o juiz que está de plantão aqui não é não é é criminal não sei se isso é bom não sei o que aí eu falei realmente vou esperar mais três horas e vou despachar na hora que abri a justiça federal abri a justiça federal fui despachar foi distribuído a comunicação do flagrante fui despachar com o juiz o juiz entendeu logo e e e concedeu a liberdade mediante fiança o o o senhor foi solto isso foi numa quinta-feira eu despachei na sexta-feira uma hora e meia-noite ele estava saindo na prisão esse esse é o exemplo que eu passei então se tivesse a audiência de custódia possivelmente ele não teria passado a noite preso que aliás ele falou foi a noite mais longa da vida dele mas que ele poderia escrever é é um tratado sobre a experiência dele nessas 24 horas né como como o o livro né é Ulisses do James Joyce né um livro desse tamanho né mas que se passa em um dia só e mas e aí para finalizar essa essa história que para mim é muito marcante é um ano e meio um ano e meio depois é mais ou menos um ano depois depois da investigada foi instalada inquérito policial decorrente do flagrante tudo certo e o Ministério Público falou realmente é que o fóssil é fóssil mesmo mas ele ganhou está aprovado porque o cara a pessoa que deu que era de uma feira feira hippie tinha dado para ele assumiu não realmente eu tinha já há muito tempo e eu dei para ele mas o mais importante que eu acho para definir essa situação foram fazer o exame quanto é que o fóssil custaria o fóssil não tem valor nenhum né imagina se o fóssil valesse milhões podia não ser o resultado poderia ser outro mas ainda bem que o fóssil não tinha valor algum o Ministério Público pediu arquivamento arquivou foi a história desse desse senhor desse empresário terminou aí com uma experiência complicada mas imagina se o juiz não não vou dar liberdade nenhuma não vai ficar preso confusão que situação que tem tudo ocorrido certo ele já carrega uma marca nessas 24 horas isso é um exemplo de celeridade e de vamos dizer assim de justiça mas eu vejo isso em relação a audiência de custódia só é possível claro numa questão de exame da necessidade da prisão mais nada questão de superlotação isso realmente eu não concordo mas num exame antecipado da necessidade eu acho que isso tem ter sido muito muito importante para não ocorrer essas essas prisões a pessoa que não deveria estar presa e acaba sendo preso que aliás é um aspecto do que eu já tinha mencionado no início às vezes o poder a justiça e o poder punitivo em si ele é exercido com excesso e esse excesso não é algo não isso já faz parte da própria estrutura e do conceito de poder isso a gente tem que trabalhar com isso não vai ter nenhum o justo aplicando a lei penal o excesso ele acontece então e reconhecendo isso isso acho que é uma coisa importante e boa até mesmo do ponto de vista doutrinário poucas as vezes eu vi alguma coisa sendo escrito sobre isso então é essa é a minha 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 conclusão de que realmente devemos o Estado ele deve criar um sistema de segurança mínimo sem esse vamos dizer essa corrupção não só não a corrupção que já foi mencionado aqui mas a corrupção né da sua própria estrutura onde o Estado ele perde o controle sobre toda a segurança agradeço a todos muito bom obrigado muito bem muito obrigado olha como o oráculo não mente eu vou dar uma de oráculo foi excelente a sua exposição e nós precisamos de mais oráculos que não mintam porque de mentira o Brasil já está cheio toda essa patologia que a gente vê essa doença que foi identificada por todos tem um fundamento da mentira quer dizer nem todo nem todo mentiroso é criminoso mas certamente todo criminoso é mentiroso e essa essa propensão à mitomania acaba gerando essa megalomania que faz do Brasil um país de criminoso é preciso mais doutrina como já foi dito até pelo delegado Rochester é preciso ter mais doutrina é preciso ter uma doutrina de Estado de segurança que não tem não é mais não é não tem não tem que seria segurança mínima através de uma doutrina mas o Brasil é um país da letra da lei e da pouca realização então aí eu vou voltar a Kant é preciso então a interiorização da lei moral sem a interiorização da lei moral não adianta escrever nada que as pessoas não vão cumprir com a interiorização da lei moral pouca lei escrita já é respeitada Polícia Cidadã aqui a sociedade tem mais voz